Boa noite, Ruben Amorim, Miguel Custódio, estamos em direto na Sporting TV. Os treinadores costumam dizer que gostam que as equipas criem muitas oportunidades, mesmo quando não marcam os golos, porque o que importa é que realmente consegui criar as oportunidades que os golos vão aparecer. Hoje a equipa falhou muitos golos, e se de alguma forma fica satisfeito pelas oportunidades que a equipa criou, ou preocupado pelos golos que falhou. E sobre o momento específico, queria também questioná-lo, quando o Iokeres falha o penalti hoje, o estádio inteiro gritou o nome dele, é também o reflexo da relação que existe entre os adeptos e a equipa neste momento? Isso, obviamente, é um excelente sinal, também porque gostam muito dele, porque veem que a equipa está a esforçar-se, porque a equipa é superior ao adversário e, portanto, querem dar força ao jogador, e vejo isso, obviamente, e já o disse, sente-se a ligação entre os adeptos e os jogadores. Não fico preocupado com os jogadores falharem, porque não temos falhado muito, e, portanto, não fazer de um jogo o reflexo daquilo que tem sido a época. A época tem sido, por vezes, às vezes, uma parte em que cada remate é um golo. E, portanto, há dias assim. Agora, temos que ter um sentimento de frustração, porque devíamos ter ganho o jogo, devíamos ter mais uma vitória na Europa. Eu acho que é sempre importante, para mim é muito importante. Não aconteceu, mas também não tenho muito para apontar aos jogadores, ou seja, não há muitas oportunidades, não há um baixar o nível, não há o baixar a intensidade, não há o não criar ocasiões. E, se aconteceu tudo, há um sentimento de frustração que devíamos ter mais uma vitória na Europa, mais uma vitória na época. Não aconteceu, mas demonstramos nas duas mãos que fomos superiores. Eu acho que ainda ficou mais claro neste jogo da segunda mão. Boa noite, Rubana Mourinho, Cristiana Caras Alves, 5 Notícias. Pergunto-lhe se essa frustração não aumenta nem um bocadinho, por saber que vem aí um jogo com o Benfica, e também o Rio Ave, naturalmente, se não fica nem um bocadinho mais preocupado, uma vez que o Sporting já tinha quase que espantado esse fantasma da eficácia. E depois também o Rubano tem falado muito sobre a necessidade de ter sorte para avançar na Liga Europa. Amanhã um sorteio. O que é que seria uma boa sorte para o Sporting amanhã? Tem alguma preferência? Não, não tenho preferência nenhuma, porque estamos apenas focados no Rio Ave, sinceramente, não podemos perder pontos. Na Liga Europa é preciso ter sorte, e quando digo sorte não é só nos adversários, é nos jogos em si, nas lesões, para haver rotação e para estarmos preparados para tudo. Portanto, acho que, eu considero que é preciso ter sorte. O adversário, neste momento, é indiferente. Obviamente que há grandes equipas que é mais difícil de bater, mas estou apenas a pensar com o Rio Ave. Nós não temos fantasmas nenhums. Há jogos que acontecem, já esta época, já houve jogos, que criámos muitas ocasiões e não marcámos, não temos fantasmas nenhums. Se tivéssemos ganho por 4-0, 5-0, também não estávamos descansados, porque sabemos que o Rio Ave vai ser um jogo diferente. As condições do tempo vão estar, se calhar, difíceis. Nós vamos ter que treinar para, se calhar, um jogo mais adaptado. Tudo isso vai ser preparado. Focados nesse jogo, vamos arrumar esse. Este que passou, porque já houve jogos, por exemplo, aqui com o Rakov, ganhámos 2-1, ganhámos o jogo, mas a sensação não foi que tivéssemos jogado muito bem. Desta vez jogámos muito bem, criámos muito essa sensação que fica. Passámos, fomos superiores ao adversário. Volto a dizer, a única ponta de frustração é não ganhar. E devíamos ter ganho este jogo, devíamos ter mais uma vitória na época, devíamos ter mais uma vitória na Europa, e devíamos ter demonstrado, através dos números, o que se passou nas duas eliminatórias. E eu acho que ficou aquém em termos de resultado. RTP. Boa noite, Rubén. Guilherme Portela, em direto para a RTP. Ivan Fresneda voltou aos relevados. O que é que o Rubén retira destes novos minutos a seguir à recuperação da lesão? Obrigado. Acima de tudo, para ele voltar a sentir o que é jogar, isso é importante. Ele precisa de treino, como o Gero precisa de treino, está numa fase muito difícil para isso, porque nós já há algum tempo que não treinamos quase a equipa, ou seja, andam uns a treinar, a maioria anda a recuperar, e nós não conseguimos treinar as nossas nuances, as nossas rotinas, é tudo muito parado, e um jogador que vem de lesão, que teve muito tempo afastado, como o Fresneda, é difícil apanhar tudo sem ter esses treinos. Portanto, ele vai fazendo o seu trabalho e vai continuando a caminhar devagar, digamos assim, para nos ajudar, porque se Deus quiser, será assim até ao fim da época, é sinal que estamos nas competições todas, e vamos precisar de todos os jogadores. CMTV. Boa noite, Ruben. Cláudio Constantino para a CMTV. Se as contas não me falham, Ióqueras tivesse apontado o penalti e chegava aos 30 gols esta época, falhou esse penalti e mesmo assim os adeptos mostraram de estar com ele, gritaram o nome dele. Quero-lhe perguntar se vê cada vez mais Ióqueras como um ídolo para os Sportingistas, e já agora, visto que falhou o penalti, vai continuar a bater os penaltis e evita o Ióqueras, ou vai mudar essa questão? Obrigado. Vamos ver, é bem possível que continue, acho que já aconteceu com o Pote uma vez, também falhou e continuou. Vamos ver, mas sim, não perdemos a confiança nele, obviamente que não perdemos, e ele irá fazer o próximo, irá bater o próximo penalti. Em relação ao ídolo, eu acho que ele é um ídolo, não só dos Sportingistas, mas de toda a gente, até o festejo dele é usado por toda a gente, toda a gente gosta muito também pela forma como ele é, muito simpático com os adeptos, com toda a gente, e portanto eu já o via como um grande ídolo, e acho que as pessoas adoram-no, por isso é normalíssimo, mesmo que ele falhasse três penaltis, eu acho que eles continuaram a gritar o nome dele. Senhor. Boa noite, Rubens. Joana Pires, CVICNN Portugal. Falou há pouco dessa frustração que o Sporting se sentiu hoje por não vencer, pergunto-lhe se também se sentiu em jogadores como o Marcos Edwards e o Joqueiras que por exemplo falhou o penalti e o Marcos teve uma grande oportunidade e acabou também por falhar. E depois pergunto-lhe, se tendo em conta a lesão do Paulinho, se hoje poderiam não ter gerido o Joqueiras mais cedo, até porque a lesão do Paulinho é mais prolongada. Eu acho que não, eu acho que ele não precisa de grande gestão, ele fez isto no Championship e eu quando olho para o jogo eu não sinto que ele precise de recuperar, volto a dizer, também ele faz muitos metros, leva muita porrada, mas é um esforço a meu ver diferente de um central ou de um médio centro que tem que ir atrás dos jogadores sim ou sim. E a verdade é que o Vítor vai fazendo os seus sprints e recupera mais devagar, recupera as forças e vai. E quando eu controlo quase todos os meus movimentos é um esforço diferente, não é a mesma coisa como um médio. Nós tentámos gerir toda a gente que precisava de gestão, vocês viram que o Inácio precisava, o Inácio claramente está cansado mentalmente e vai estar fresco para o próximo jogo que poderá ser muito importante, até pelas bolas paradas e pelo jogo direto que poderá existir. Portanto, com o Paulinho ou sem o Paulinho, olhando para o Vítor, eu acho que ele não precisa de grande gestão. Em termos de frustração, eu olho para o Marcos e ele parece outro jogador de quando chegou aqui e agora. A forma como defende, como está muito mais forte fisicamente, as transições defensivas, e portanto, eu não vi frustração nenhuma no Marcos, eu vejo é um jogador com muita qualidade e não há nada como a concorrência. E a concorrência faz crescer toda a gente e a verdade é que eles aumentam, parece que puxam ali, neste caso, o Trincão, o Marcos, o Pote, eles puxam uns e outros para um nível superior, não vi frustração nenhuma, o Vítor vai estar frustrado, o Vítor quando não faz 3 golos está sempre frustrado, portanto, é um bom sinal que faz parte também do caráter dele. Boa noite, em direto para a TSF, Tiago Santos. Ontem falou de Liverpool e também do Bayern Leverkusen, são os dois adversários que mais o preocupam, caso ganhem sorte ao Sporting, e falou também da questão do jogo do Rio Ave, pode ser um jogo particular ou que obriga uma preparação um pouco diferente, penso, por exemplo, na questão do Vento, que por vezes afeta os jogos em vida ou de conta? Sem dúvida, tudo vai entrar em jogo e pela previsão que está, vai ser complicado, não só para nós, mas para o Rio Ave, porque o Rio Ave é uma equipa de posse, agora o jogo vai se tornar diferente, nós temos que saber, se aquilo tiver uma parte para cada lado, e tem de certeza, e o Vento tiver muita influência, nós temos que jogar um tipo de futebol que pode ser diferente, mas nós estaremos preparados e temos equipa para nos adaptar a essas características, seja como o Real Vados estiver, nós temos é que vencer, o Rio Ave obviamente quer vencer, mas nós temos a obrigação de vencer, e portanto vamos preparar o jogo dessa maneira. Em relação aos adversários, não interessa bem os adversários, eu falei nesses para dar um exemplo de equipas que, vai a Leverkusen, não perde com ninguém, o Liverpool está em primeiro da Premier League, dei esses exemplos, mas neste momento é indiferente, eu só, podia sair um desses, mas ganhávamos ao Rio Ave, eu assinava já e depois logo vi. Record. Boa noite, Ricardo Granada do Record. Ainda sobre o Guioqueras, e porque o Rubén obviamente conhece-o bem, acha que ele está daqui mais satisfeito pelo gol que marcou, ou mais frustrado com ele próprio pelo penalti, que desperdiçou, e uma segunda pergunta sobre o Paulinho, a recuperação está a demorar um bocadinho mais do que inicialmente previsto, não sei se me pode dizer isso ou não, tem alguma coisa a ver com a faixa e de plantar que ele sofreu ano passado ou é um problema? Não, eu não sei bem ao certo, sei que é no pé, não fui lá perguntar porque, mas isto é com o departamento médico para eu também não estar aqui a falar de coisas que não domino, ele não está a demorar mais tempo do que era previsível porque vocês lembram-se que ele lesionou-se, recuperou e veio jogar, jogou 10 minutos e depois voltou-se a lesionar, ou seja, depois da segunda lesão eu acho que ele está dentro do tempo. Em relação ao Vítor, ele está claramente mais frustrado pelos golos que não marcou do que pelo golo que marcou e portanto isso é muito óbvio e é muito claro. 0-0, Boa noite, Ricardo Miguel Ançalos, 0-0. O Rona Marinho chegou hoje a uma marca interessante, chegou a 195 jogos pelo Sporting, quero dizer que é agora o segundo treinador com mais jogos pelo Sporting na história à frente do Paulo Bento. Ainda está um bocadinho distante do primeiro lugar, do José, sabe, faltam 75 jogos, sendo que ainda faltam pelo menos 16 até ao final desta temporada, mas, por exemplo, uma temporada com bastante jogos na próxima é possível fazê-lo só nesta temporada e meia, por exemplo, mas a pergunta no fundo é se o Rona Marinho gostaria de ser e se tenciona ser o treinador com mais jogos na história do Sporting. Eu olho muito o treinador mais titulado do Sporting tem 13 títulos. Eu acho que esse é o objetivo agora, ser o treinador que tem mais jogos, mas menos títulos, eu acho que é um título que ninguém quer ter e, portanto, ter muitos jogos, se chegar aqui e dizer eu sou o treinador com mais jogos e títulos e, portanto, o meu objetivo é conquistar títulos para o Sporting e é com títulos que nós vamos mantendo o nosso lugar e eu acho que é uma mentalidade que nós devemos ter no Sporting. Toda a gente ou se ganha ou temos problemas e, portanto, não sei se sou muito feliz aqui, já respondi a isso, o que eu quero é que a equipa ganhe títulos e depois logo se vê a quantidade de jogos. A bola. Boa noite, Ruben. João Castro para a bola. Queria perguntar como é que avalia este regresso de Almante à competição depois do Can e também ao intervalo o substitui o Inácio por Nuno Santos. O que é que pretendia? O Inácio estava cansado. Via-se nas pequenas decisões. Está cansado, tem feito os jogos todos. e, portanto, precisava descansar. O Nuno também é o terceiro dia de recuperação, digamos assim, desde o último jogo. Portanto, podia jogar. O Rei estava muito bem, teve bem fisicamente, foi mais para descansar o Inácio e para que a equipa estivesse ainda mais compacta em relação à primeira. muito bem. As sensações que tivemos no treino tivemos no jogo. Também porque ele costuma jogar na direita na maior parte dos jogos. Já jogou-me no meio outras vezes e o central do meio é o que tem menos deslocamentos que causa mais impacto no jogo. Eu acho que controlámos tão bem o jogo, pressionámos tão bem que ele não teve grandes... Os problemas que ele teve foi em duelos e duelos é o que ele quer e gosta. E depois com a bola tem muita qualidade, joga com os dois pés, cria muitas dificuldades. Portanto, tudo o que nós vimos no treino vimos no jogo e ele está pronto para ajudar a equipa. Mais dois questões aqui à frente. Boa noite, David Silva do Notícias ao Minuto. O Sporting passou à próxima fase tal como o Benfica. Gostaria de encontrar o Benfica na final desta competição em Dublin havendo essa curiosidade de em 2011 também a final ter sido entre duas equipas portuguesas? Chegar à final era um excelente objetivo. Era muito importante para nós enquanto clube. O adversário torna-se completamente irrelevante. Bola na rede. Boa noite, Guilherme Terras Marques. Bola na rede. Em vários jogos nesta época vimos o Eduardo Quaresma usufruir de uma grande liberdade no transporte da bola e hoje não foi diferente. Queria por isso perguntar-lhe se essa liberdade vem de instruções da sua parte ou se o processo é natural até porque os colegas de equipa acabam por também conseguir ocupar os passos libertados por Eduardo Quaresma. Obrigado. Isso é algo que nós já tínhamos no jogo e depois depende das características deles. O Reis também sempre fez isso o Inácio faz isso também há outros jogadores que fazem menos o Santos Júcio também faz mas as únicas indicações são se ninguém sai na pressão nós levamos a bola enquanto ninguém sair se temos espaço levamos a bola se vem a pressão passamos a bola e basicamente é as indicações que o treinador dá. Depois tem a ver com o talento deles e a verdade é que o Quaresma tem um grande talento para carregar a bola uma outra vez hoje exagerou mas acontece e eu prefiro que eles exagerem dessa parte do que exagerem no sentido de não têm ninguém à frente não levam a bola e portanto eles no fundo são os criadores de jogo desta equipa porque quando jogamos com blocos baixos os médios centros têm pouco tempo a bola e eles são realmente os que criam as situações portanto as indicações são poucas do treinador e isto é muito do talento dos jogadores. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.